Fórmula 1, o piloto que escapou de um acidente impressionante na corrida relembra o desespero em meio às chamas. Quem conta os detalhes é o Alex Rufo. A curva 3 do circuito de Sakir roubou o protagonismo de Lewis Hamilton durante o GP do Bahrein, com todas as câmeras da pista apontadas para um dos mais assustadores acidentes que a Fórmula 1 já testemunhou. Romain Grosjean se chocou contra o piloto russo Kivet da Alfa Tauri para ir de encontro ao guarde-rail, que não absorveu o choque e, ao invés disso, teve suas lâminas retorcidas enquanto o carro do francês atravessava aquela que seria a proteção da pista dividindo seu carro ao meio. Romain Grosjean saiu com leves ferimentos de queimaduras nas mãos e um dos pés e tornozelos e, ainda em recuperação, concedeu uma entrevista à emissora francesa TF1 com um relato impressionante do que passou enquanto seu cockpit ainda estava em chamas. Abre aspas. Não sei se a palavra milagre pode ser usada, mas em todo caso não era a minha hora. Pareceu muito mais do que 28 segundos. O meu visor ficou todo laranja, vi as chamas ao lado esquerdo do carro. Pensei em muitas coisas, inclusive em Niquilauda, e pensei que não era possível acabar daquele jeito. Não agora. Não poderia terminar a minha história na Fórmula 1 assim. Então, por meus filhos, disse a mim mesmo que precisava sair. E coloquei minhas mãos no fogo e senti queimando o chassi. Senti alguém me puxando, então eu sabia que estava fora. Tive mais medo por minha família e amigos. E, obviamente, meus filhos, que são a minha maior fonte de orgulho e de energia. Acho que vai haver algum trabalho psicológico a ser feito, porque eu realmente vi a morte chegando. Mesmo em Hollywood, é possível fazer imagens assim. Foi o maior acidente que já vi na minha vida. Há o sentimento de estar feliz por estar vivo, por ver as coisas de outra forma, mas também a necessidade de voltar para o carro, se possível, a Abu Dhabi, para terminar a minha história com a Fórmula 1 de uma forma diferente. Foi quase como um segundo nascimento. Sair das chamas naquele dia é algo que marcará minha vida para sempre. Fecha aspas e abre um novo capítulo de vida, com o renascimento do piloto francês no dia 29 de novembro de 2020, uma nova data de aniversário para ser muito comemorada por Romain Grosjean. Então, vamos lá.